Você conhece alguma pessoa que ouve alguma voz que ninguém mais ouve? Ou que vê alguma coisa que ninguém mais vê? Preste atenção nesse vídeo, porque é sobre isso que nós vamos falar. Alucinação. O tempo todo, nós captamos informações do ambiente, através da audição, olfato, paladar, tato e visão. Para dar um exemplo para vocês, quando nós enxergamos um objeto, a luz é captada pelas nossas retinas e isso é passado para o sistema nervoso central. No sistema nervoso central ocorrem uma série de processamentos que vão dar um significado para essa coisa. Por exemplo, isso é uma cadeira, ou isso é uma lâmpada. Alucinação ocorre quando existe algum problema na recepção ou na interpretação, no processamento dessas informações sensitivas no sistema nervoso central. Com muita frequência, isso é um sintoma de um problema psiquiátrico ou neurológico de grande gravidade. Você já ouviu falar de alguém que diz que escuta vozes e que as outras pessoas não escutam? Ou que veem coisas que as outras pessoas não veem? Que às vezes sentem que tem animais andando sob a pele? Ou ainda que sentem cheiros que as outras pessoas não sentem? Isso tudo pode ser uma alucinação. Você pode se perguntar se uma pessoa que vê algo que outras pessoas não veem, não pode estar simplesmente tendo uma experiência religiosa ou ter algum dom. Realmente, em algumas condições específicas, como em contexto religioso, algumas experiências, como ver algo que outras pessoas não estão vendo ou ouvir algo que as outras pessoas não estão ouvindo, podem não ser consideradas um problema de saúde. Isto é, podem não ser consideradas um transtorno mental ou uma doença neurológica. Entretanto, se a gente não estiver diante desse contexto, ou se aquele evento não estiver encaixado naquele aspecto cultural, naquela vivência religiosa, aí muito possivelmente nós estamos diante de um problema de saúde muito grave e que deve ser avaliado de forma muito criteriosa. É que quando a alucinação está envolvida em um problema de saúde, muitos outros sintomas acontecem concomitantemente. Essa pessoa já teve algum histórico psiquiátrico anterior? Como que é essa alucinação? Com muita frequência, quando uma alucinação faz parte de um problema psiquiátrico ou de uma doença neurológica, a gente observa alucinações auditivas, muito frequentemente vozes, muitas vezes mais que uma, que falam com a pessoa e muitas vezes falam entre si. Nessa situação, repare, você observa a pessoa ficando mais isolada, sem ter tanto apreço por se relacionar com as pessoas que antes eram importantes para ela, que ela não consegue desempenhar as tarefas do dia a dia que para ela eram importantes. Ela se sente perseguida, violada, invadida, vigiada por outras pessoas. Esses sintomas de persecutoriedade, com frequência nós chamamos de delírio, que junto com os outros sintomas que eu descrevia, formam um quadro característico de uma esquizofrenia. Esquizofrenia é um problema de saúde muito grave, que costuma ocorrer em pessoas jovens, do fim da adolescência até por volta dos 28 anos de idade. Um outro transtorno mental grave são os transtornos de humor. Seja um quadro depressivo, em que a pessoa não tem mais prazer com as atividades cotidianas, se isola, não tem mais ímpeto, energia para levar o dia a dia, ou ainda o oposto, quando a pessoa tem um quadro que a gente chama de mania, em que ela está muito agitada, muito acelerada, com aumento de realização das atividades, dormindo bastante pouco e mesmo assim tendo muita, muita energia para o cotidiano. Nesses dois polos de humor, podem acontecer também fenômenos alucinatórios. Uma outra causa muito importante de alucinações é o uso de substâncias, como álcool, maconha ou cocaína. No caso do álcool, com muita frequência, as alucinações acontecem num quadro de abstinência, isto é, quando a pessoa para de beber ou passa a beber menos do que bebia antes. Isso ocorre em pessoas que têm um uso prolongado e intenso de álcool. Isso é bastante preocupante e exige cuidado médico em caráter de urgência em um hospital. Outras substâncias que podem causar alucinações são maconha, cocaína ou crack. Isso pode acontecer no momento em que a pessoa usa, isto é, quando ela está intoxicada pela substância e pode passar depois que a droga é eliminada do organismo. De outra maneira, também podem acontecer alucinações em um contexto de uso prolongado e frequente de maconha, crack ou cocaína. Nessas circunstâncias, as pessoas acabam desenvolvendo alucinações de uma maneira mais crônica, ao longo do tempo, e não somente quando elas estão intoxicadas pela substância. Uma doença neurológica que é frequente na população é a epilepsia. E a epilepsia pode se incursar com alucinações. Isso pode acontecer antes, durante ou depois das crises epiléticas. Isso significa que se uma pessoa tem alucinações, nós devemos nos preocupar se essa pessoa tem convulsões, abalos motores, desmaios ou parada comportamental. Que se a pessoa fica parada, com o olhar fixo, ficando arresponsiva a estímulos do ambiente. Como deu para perceber, alucinação é um tema muito complexo com causas muito diferentes entre si. Dessa maneira, é muito importante procurar um médico psiquiatra que vai poder fazer uma avaliação completa, estabelecer um diagnóstico preciso e estabelecer um tratamento apropriado. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar melhor para que você possa buscar o melhor tratamento. Você sabia que o uso de drogas pode causar delírios e alucinações, principalmente se isso ocorrer durante a infância e adolescência? Isso porque, nessa faixa etária, o sistema nervoso central ainda não está totalmente desenvolvido e, portanto, é mais vulnerável. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E, principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.